E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou o C.A.R.I.L.S. E eu sou o FreakyFuckinFresh E esse vídeo aqui eu quero fazer um apelo antes Porque é um vídeo desse giringonça aqui Que é o SuperScope de SuperNintendo É o canhão do SuperNintendo Eu quero fazer um FreakyFuckinGames isso aqui Mostrando os jogos dele e tudo mais Só que o problema é que eu só tenho um jogo que aceita essa merda aqui Esse jogo não é tão engraçado pra fazer um FreakyFuckinGames Por isso a gente vai jogar ele agora e mostrar pra vocês Tem os outros jogos, no jogo do Yoshi Eu não sei, quando eu postei uma foto disso aqui no meu Instagram Comentaram falando que iam me enviar os jogos do Yoshi, etc Que a galera tinha Só que até agora eu não recebi Eu não sei se tá nas caixas guardadas, na caixa postal Ou se não enviaram E agora eu tô com medo de comprar os outros jogos Ficar com dois jogos repetidos É Então é um problema Então esse vídeo aqui serve pra mostrar pra vocês o canhão E pra saber se vocês vão enviar ainda os jogos E se acaso já enviaram comentem também E se acaso não for enviar também comentem Assim eu compro os jogos Comentem também qual jogo você vai enviar pra eu não comprar igual Bom, vou colocar as pilhas dessa geringonça aqui Ele usa 6 pilhas Vamos recarregar como se fosse uma shotting aqui ó Eu acho zoado porque o botão de atirar é em cima Tipo é aqui em cima, sabe? Ok, ajustar a mira Beleza Beleza, saca só, tem esses dois modos de jogo Blasters e o Laser Blaster Vamos jogar ali debaixo se eu consigo acertar ali debaixo Opa! You missed! Aí ó! Nice! Esse canhãozinho aqui é a mesma metradora que aparece no Smash Bros Que dá pros personagens usar E é o mesmo canhão Como é que era a arma no nome do filme? Do Mario? Nossa, eu nem lembro Ah, era o não sei o que lá Degenerador, evolutivo, não lembro Ó, eu vou acertar ela ó You missed! Onde acertei? Nossa, quem é essa mina? Ok, a gente ia jogar os levels aqui médio mesmo? Vai manjar! Era pra ter um sniper aqui né Pra colocar o olho e enxergar Só que eu não tenho Então eu tenho que ser bom de mira simplesmente Ó o poder da matemática! Cinco minutos depois eu já tô entediado Eu tenho limite de tiro? Eu posso tirar pra caramba? Três tiros Ah, é três tiros e recarrega É Mas já Ok Você joga o próximo agora WINGERS Quase Parece a baioneta essa mulher aí Olha lá Que que é isso? Ah, a gente tem quatro tiros Quatro tiros Isso parece Afterburner e tá pegando no Nintendinho É Só que só reto Aí todos os gráficos do jogo Esse chão aí, Mode 7 Tipo, a Nintendo fez uma arma destruidora Um sniper Pra um jogo que você não atira em pessoinhas Ou robôs É só naves E ainda tem o outro minigame que é pior ainda Por isso que eu precisava de mais jogo pra fazer um Freak of the Games Esse jogo não tem graça Fuck you! Fuck... Fuck you! Cara, dando uma câimbra no meu ombro Já tava vendo o problema Você não tá fazendo certo? Não Confronto agora? Confronto Porque daí a mira ia ficar certinha no meu olho, eu acho Só que assim eu não consigo mirar sem a mira Então a gente tem que segurar assim É Pra colocar o olho na reta da arma Por que que não tem um gatilho aqui embaixo? Daria pra segurar assim É A gente tem que segurar assim Não, idiota Tem um botão aqui Só pra ouvir o barulho, ó Só que esse botão nesse jogo não faz nada Chuta a screen Tô correndo Tô correndo RELOADING Oh, não! Oh, stop! É difícil Sem a mira É tipo jogar o jogo do Wii sem o dedinho, sabe? Apontando pras coisas É muito difícil Atira nela She's dead Ela gostou Ela até piscou Ela gosta de levar tiro Eu tenho que pôr meu nariz aqui, ó Tá perfeito agora, hein? Tá perfeito agora, hein? Vai Você tá de cima? Beleza Blasteries Esse é o favorito do Fresh Olha a besteira A gente tava brigando com o Naves Agora tava tudo feliz O jogo, a musiquinha Quero um gift O acerto é o que você quiser I want B Wow That's my game Só que esse aqui eu quero Frenet Frenet Agora olhem a besteira do jogo É tipo um Tetris Com umas bunda balançando dentro de uns quadradinhos Move the ass 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 Ó, você tá ganhando sem ter fazido nada Veste Veste Aí o Mane é atirar nos quadradinhos pra mudar a cor É tipo um Dr. Mario Um Colunes Que você joga com uma arma Ao invés de jogar com a setinha do controle Qual é? Que ideia foi essa, mano? Pô, quando eu era moleque Eu brincava com umas coisas muito aleatórias nos jogos Eu colocava o Turok E deixava o jogo rolando sozinho na demonstração E o jogo eu jogava sozinho E eu ficava fingindo Que eu era um inimigo Eu não lembro que eu brincava Eu lembro quando o Turok começava a atirar e ia fazer Ah, 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 não Joguinho de zapper do Nintendinho Eu era mais moleque ainda Eu ficava brincando atrás do sofá pulando E fazendo Ah Eu ficava brincando Aí no menu aparecia um carinha atirando na tela Eu morria Aí eu mal jogava o jogo Eu só brincava com as historinhas praticamente Aí eu imagino se eu tivesse isso quando eu era moleque Eu e você era moleque A gente provavelmente ia brincar pra casa da nave Nós temos que defender a nave É montar uma espaçonave aqui com os travesseiros, sabe? Mas isso São só quadrados Quem que ia atirar em Tetris, saca? A Nintendos falou assim, ó Temos que criar um jogo de arma Pra vender o canhão do Super Nintendo Mas não podemos matar pessoas Temos tudo atirar em Tetris Uau Esse jogo sucks Pá E demora mil anos Aí ó, você fala que você gosta de jogo moderno Que jogo moderno que você pode atirar com uma bazuca no seu lugar? Não, o negócio é ver aqueles controles Que é realmente formado de uma arma Parece um sniper Aqueles jogos de sei lá Simulação de caça Simulação de caçar urso É uns riflão Parece verdade Você pega aquilo, você pinta uma arma O único plus deles era vender a arma Achei que é a mesma coisa que esse daí na real Já viu o trailer disso? Um dos comerciais é um monte de meninos soldados fazendo poses de guerra Sabe com esse negócio aí E é engraçado porque nenhum jogo é de guerra O jogo é do Yoshi Yoshi não sei o que Você é o Yoshi com uma bazuca Que porra, sabe? Vai lá, vai onde eu quero Nossa, isso é uma merda Ah, WTF, game Finalmente Aqui tá o problema né Que eu vou limpar o verde só que ainda vai ter outro verde Puta, que o pariu Ele não tá Olha Vou conseguir um sem fazer nada lá Boa lá Por que você tá essa merda? Do it, soldier Damn Game starts Fá Que que isso tem a ver com uma bazuca? É tetris né? É Só que com arma Uou É rápido? É um tetris sem filhos Aí ó Aí ó, certinho Aí ó Bam Pior tetris que eu já joguei na minha vida Sem dúvida Saco Do it Para de Coisa em cima Aí ó Realmente Só que né Tem um buraco É, vou ter que acertar ali Mas vai fazer Que louco Ah, tá Tira um negocinho Não Ah, tô falando Olha a física do jogo Ó Level clear Yeah Level clear Mitty motherfucker A bziquinha É É seis minigames né? Tem Quando você muda o level Eles mudam um pouquinho Tipo a cor do fundo Os inimigos Mas É mesmo merda Yeah São dois jogos de tetris Três jogos de atirar em coisas que voam E o último aí que é o mais estranho Ai Você tá pronto pra freneto Freneto? Freneto? Quanta gente Toque o Então o que? Eles são muito rápidos Dá pra acertar Senhor tem um, tem dois O que eles tão fazendo pra você? Eles te machucam? Não Não né? Eles não fazem nada Eles só tão saindo do buraco De vez em quando Eles fazem Qual é? Eles são inocentes Tá matando eles Kill your family bitch A tua família dos caras É só isso? Cê zerou? I beat the game Yeah Motherfucker E esse foi o super Como é que chama esse jogo? Super SNES Super Scope 6 Ele fala que vem 6 jogos Mas cês deu pra ver que é tudo uma merda A gente jogou o que? Quanto tempo a gente tava jogando isso aqui? 20 minutos É isso só o jogo A gente já viu tudo praticamente Não tem mais nada Eu não sei se tem um modo escondido Ou algo que cê gostou desse hein Foda puta Eu vou deixar ele jogar sozinho Ah É porque nem engraçado De vez em quando ele faz as coisas mesmo Aí dá pra comentar enquanto vê ele jogando Tipo o bot jogando É uma besteira É isso aqui Eu não lembro que eu tô paguei nisso Mas é legal ter sabe É tipo eu quero muito fazer um vídeo Que seja a arma do Sir Wilson Eu preciso dos jogos Como eu disse no começo do vídeo Ele não atira fora da tela né? Não só na tela Daí eu Não é igual o Zapper do Nintendinho É Ele tem um sensor em cima da televisão Que ele pega a televisão só Ele sabe onde tá a televisão Ah tá ganhando A gente não tá fazendo nada O jogo tá ganhando sozinho E é isso galera Até o próximo vídeo Se cuidem Ei valeu pra assistir esse vídeo Se curtiu deixa o like Se acaso gostou do vídeo E se inscreva no canal Se acaso não for inscrito Agora veja outros vídeos que tá rolando aí Tem dois vídeos O último vídeo do canal E o último Freaking Fucking Games Nos vemos na próxima E se cuidem De novo Yeah